Chega E lavar as mãos Significaria Cuidado Consigo E com outro Também Que um abraço De longe Fosse um gesto Prudente De quem na verdade Quer ver Chega de pavor Que tem jeito O sentido maior Do respeito A distância Não pode afastar Eu daqui Você de lá Nem assim Eu me sinto só Eu fiz esse forró Pra gente se abra Abraçar Eu daqui Você de lá Nem assim Eu me sinto só São João na rede É pra gente Se abraçar Eu fiz esse forró Pra gente se abraçar São João na rede É pra gente Se abraçar Chega 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 de dor Chega de falta de amor Quem ama tem que cuidar Quem diria que um dia Justamente porque eu te amo Eu não ia querer te beijar Quem diria um dia Pra ficar mais juntos Manter a distância Seria medida de proteção E cumprimentar E cumprimentar sem tocar Seria um gesto De quem sabe Dar a mão Chega de pavor Que tem jeito O sentido maior Do respeito A distância Não pode afastar Eu daqui Você de lá Nem assim Eu me sinto só São João na rede É pra gente Se abraçar Eu daqui Você de lá Nem assim Eu me sinto só Que eu fiz esse forró Pra gente Se abraçar Fiz esse forró Pra gente Se abraçar São João na rede É pra gente Se abraçar Chega E se abraçar Obrigado.